Mais um tema forte que tá aí nas redes, essa juíza, né, que fez audiência com uma menina de 10 pra 11 anos que foi estuprada e tá grávida, e a juíza queria convencer a menina a não fazer aborto, ela não queria encaminhar a menina pro aborto legal, nesse caso, né, preenche as condições, é uma criança. Como é que você avalia, tem gravação, né, é terrível, né, esse caso. É horrível. Eu ouvi agora mesmo o áudio da juíza, mas olha, esse caso aí tem erro de todo lado, não foi só o da juíza, né, a menina de 10 anos, tá, grávida de um estupro, né, procuram o hospital, o hospital lá de Florianópolis, e o hospital diz que só com autorização da juíza, porque ela tinha, ela tava com 23 semanas de gravidez e que só podia fazer até 22. mentira, a lei não fala, não estabelece quanto tempo de gravidez para fazer o aborto, nesse caso que é legal. Aí vai pra juíza, e essa juíza, Joana Zimmer, né, eu ouvi um áudio dela, ela doutrinando a criança de 10 anos, mas você poderia aguentar mais algumas semanas? Sim, sim, você aguentaria? Ah, pense que vão, olha só o discurso dela, ela não disse, olha, até poderia ser um discurso tipo, você vai amar essa criança, vai, sei lá, qualquer coisa. Não, você vai fazer a felicidade de um casal doando sua criança. Meu Deus, é uma barriga de aluguel já aos 11 anos. É, que você fica até perguntando se ela não tem alguma conexão com a política de adoção, porque a gente sabe que tem muita política, tem muita maracutaia de adoção no Brasil, né? E ela sugere pra menina que é pra ela, a menina, aguentar a gravidez para dar, né? É uma crueldade, é uma crueldade sem tamanho, né? Que coisa horrorosa. Mais ainda, determinou que a criança fosse, e neste momento, ela está recolhida a um abrigo, separada da mãe, tá? Ela está num abrigo, aguardando o desenvolvimento da gestação. Então, esse caso precisa ser visto, parece que tem um mês que a criança está lá, mas acho que o aborto ainda é possível, e que essa juíza precisa responder no CNJ. Precisa. É um caso escabroso. A Eliette e a Eliette, eu confesso que eu não registrei tudo, porque é muito escabroso, que a juíza chama o estuprador de pai do bebê, assim que ela se refere ao homem que violentou. É, ela fala, o pai do bebê também concordaria em vocês darem a criança o pai do bebê? Olha, olha, é um caso escabroso. Como se fosse assim, né? Um casal, assim, enfim, é uma criança que foi abusada, foi violentada. É um negócio, assim, muito duro. E a criança não tem nem discernimento, ela fica ali conversando, doutrinando a menina, sabe? Induzindo as respostas. É uma coisa de abuso de poder, abuso de autoridade. E o hospital também que se recusou e foi exigir autorização judicial também precisa ser, sabe, responsabilizado, porque a lei do estupro legal nesse caso, do aborto legal no caso de estupro, não estabelece temporalidade para a gravidez. Então, os dois, o hospital e a juíza, eles precisam responder cada um na sua instância, né? O CNJ precisa, sabe, processar essa juíza, sei lá, tomar as medidas, né, cabíveis pelo CNJ. Não sei se é processo administrativo, como é que é que se trata com juízes que abusam do seu poder. Ela abusou do seu poder. Com uma criança, na frente de uma criança. Doloroso. Doloroso. Mas está feito o registro aqui, é uma notícia que circulou muito fortemente, a gente não poderia deixar de fazer, de falar disso e de pedir providências. Tereza, obrigado pela sua participação. Não tem uma semana nesse país que não tem algo absurdo e chocante, né, Rodrigo? É o tempo todo algo absurdo e chocante. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho